Um amigo meu que se foi também, chamava-se Vando, e o Vando gravou também uma porção de cançõezinhas minhas, e uma delas era essa aqui. Você não liga mais, não tem tempo pra me ver, e tudo que eu sinto não importa pra vocês, quando eu te chamo, fica sempre pra depois, eu acho que eu estou perdendo você. A gente foi feliz, ia tudo muito bem, eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém. Nosso amor eterno, tá ficando passageiro, eu acho que eu estou perdendo, você. A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim, tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim, é duro pra mim acreditar, e ver esse adeus no seu olhar, e diz que eu não estou perdendo você. Diz que não há, diz que não há, me diz que eu não estou perdendo você. Diz que não há, me diz que não há, me diz que eu não estou perdendo você. Diz que não há, me diz que eu não estou perdendo você. Eu sei